Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, estou de volta com o NBA 2K18, mas dessa vez com aquele vídeo especial que eu prometi pra vocês aí há algum tempo, prometi pra galera do Twitter que sempre me acompanha lá criando os tênis, né? Eu estou aqui pra mostrar os meus tênis, alguns que eu tenho, e também pra mostrar como funciona essa criação de tênis, onde você tem que ir pra fazer e depois pra comprar, beleza? Lembrando que você precisa ser patrocinado por uma dessas marcas que aparece aí, né? A Nike, a Adidas, a Jordan, a Under Armour, enfim, vamos começar então o vídeo, beleza? Primeiro, aqui no menu principal, você vem então em Option, tá? No menu principal, fora do My Carrier, e você vem aqui em Tênis, 2K nos tênis aqui, e você vai escolher a marca, obviamente, como eu falei, que te patrocina. No meu caso, é a Nike, mas poderia ser a Reboque, a... sei lá, a Adidas, a Jordan, qualquer marca aí. E aí você pode criar um do zero, que é aqui no low, no mid e no high, ou editar um tênis que já existe na NBA, beleza? Bom, então eu vou editar um tênis então, que eu acho que é mais fácil, né? Eu prefiro editar do que criar um do zero. Então tem vários aqui modelos, né? Tem modelos do LeBron, modelo do Kai Irving, tem vários modelos do Kevin Durant, do Kobe Bryant, enfim. Basta você escolher um modelo pra editar aqui no menu, beleza? Então eu vou editar esse tênis aqui, e agora tá rolando uma edição, eu tô falando aqui meio que do futuro, tá? Então eu vou editar esse tênis aqui pra vocês, e vai rolar uma edição aí pra deixar mais rápido essa parte aqui. E vocês vão ver que é super fácil, cara, é super fácil. Você consegue editar um tênis aí no 2K, e depois equipar no seu jogador. Então eu vou criar um tênis aqui, preto, azul e rosa, né? E aí daqui a pouco vai, quando eu tiver já pelo fim, eu vou terminar essa edição aqui, e vou deixar vocês verem o resultado, beleza? Vocês vão levar mais que dois minutos pra criar esse tênis aqui, só vocês verem aí em câmera lenta no YouTube, que vocês conseguem dar uma acompanhada, belezinha? Fiquei em dúvida aí na cor do cadarço, né? Que eu abri colocando preto, que eu acho que combinou mais, chamou menos a atenção na parte de cima, né? Esse é o modelo do Kevin Durant, tá? Bom galera, voltei então, vocês estão vendo aí praticamente o resultado da minha criação. Coloquei um tênis preto, cadarço preto ali. Eu acho que na hora da criação do tênis, o mais importante é você se atentar ao material que você vai usar, né? Normalmente eu uso suede, que é o material que fica mais legal aí, na minha opinião. Então eu vou colocar um nome aqui, qual o nome que eu coloco? Beleza, eu vou colocar então AK Blackpink, que é preto e rosa, né? E eu acho que já fica legal, beleza? Então se vocês quiserem fazer um parecido, e vocês já sabem aí como é que funciona mais ou menos a lógica aqui de criação de tênis, é só você vir aqui no creator, aqui nas opções do jogo, né? E editar um tênis, né? Que aí você edita um tênis que já existe, dependendo da marca que te patrocina, beleza? Então aqui tá um tênis que eu criei, eu criei vários tênis baseados nos modelos que os jogadores usaram na semana do All Star Game. Então vocês vão ver alguns tênis novos aí nos próximos vídeos, beleza? Ó, esse aqui também é baseado em um dos tênis, eu não sei se eu vou conseguir as fotos de novo pra colocar na edição. Coloca aí na edição se eu conseguir, beleza? Vou dar uma corrida atrás disso aí, pra vocês verem. Esse aqui eu criei do zero, tá? Uma criação aí preto com verde pra eu usar com o uniforme do Celtics, que até acaba combinando um pouquinho, mas... Eu não sei, eu vou modificar um pouco esse aqui depois. Ó, mais um tênis. Esse aqui não parece nem tênis de jogo, né? Coloquei aquela parte ali embaixo laranja-prata, né? Ó, esse aqui também é parecido com um dos modelos que eu vi na semana do All Star Game. Todos, na verdade. Menos o do Celtics, né? São criação baseado na semana do All Star Game, nos tênis que eles usaram. Mais um tênis. Esse aqui é baseado um pouco no tênis do D'Angelo Russell, que ele usou recentemente. Algo que eu criei um outro modelo parecido com esse aqui, mas esse aqui é em cima do modelo do LeBron James. Muito bonito, por sinal. Mais uma vez, ó. Cores que combinam, né? E é o mesmo modelo que eu criei aí no começo do vídeo. É o modelo do Kevin Durant, se eu não me engano. Ficou bem legal esse aqui. Esse aqui é um tênis que vocês já conhecem, né? É o Aqua. AK Aqua. Eu já gravei vários vídeos usando esse tênis aqui. Eu acho ele bem bonito, por sinal. Mais um, baseado aí na semana do All Star Game. Eu criei vários, cara. Então, assim, a minha dica é você pegar vários na internet aí, cores que você gosta e aplicar em vários modelos aqui no 2K, né? Esse aqui é baseado no uniforme do Miami Heat, né? O Miami Vice lá, que eles acabaram se inspirando. Mais um modelo do Kevin Durant. Modelo do Kai Irving. Também baseado em um dos tênis do All Star Game. E é só o que eu faço. Eu pego os tênis aí que eu vejo na NBA ou, assim, na vida real aí e acabo aplicando aqui no 2K. Esse aqui é o Kari 4 também, que ele já usou. Exatamente. Muito parecido. Eu vou ver se eu acho a foto pra colocar na edição aí pra vocês verem. Eu acabei fazendo aqui. E eu fiz um outro Kari 4 também, que eu vou mostrar pra vocês na sequência. Ó, mais um Kari 4. Aquele que ele tem dois pés, um de cada cor, né? Eu sei que ele tem aqui no 2K, mas não no My Carreer, né, cara? Infelizmente não dá pra usar um tênis de cada cor aqui no My Carreer. Então, eu fiz aqui. O mais perto que eu cheguei foi isso aqui, ó. Vocês podem ver. Esse aqui é bem clássico, né? Eu acho que eu não preciso nem mostrar a foto. Eu acho que a maioria de vocês conhecem, né? Esse aqui é o Kari Rosa, que eu já usei aí nos últimos vídeos, né? Vocês me pediram muito pra mostrar. É bem tranquilo de fazer. O Kari 4, aí é só você modificar as cores, tá? E por último, esse tênis aqui do D'Angelo Russo. Eu vou colocar a foto pra vocês aí. Me mandaram no Twitter, agora eu não vou lembrar o nome do cara. Muito obrigado aí que me mandou. Acabou dando a dica aí pra eu fazer e eu acabei fazendo. E eu gostei muito, foi um dos meus preferidos dessa leva aqui. Então é isso. Agora que vocês já sabem como é que faz a criação, é só vocês então virem aqui no menu e criar tênis. Eu já tenho 27 tênis criados no 2K. Depois que você começa, não dá mais pra parar, beleza? Bom, agora eu estou no bairro aqui pra mostrar pra vocês onde é. Tá vendo que eu tô usando o Kari 4 ali, rosa, que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu vou lá então na loja. É só você andar aqui pelo bairro, tá? Cara, depois que você começa a criar tênis, você não consegue parar. É muito bom e renova as suas vontades de jogar, cara. Acredita em mim, renova. Então você vem aqui na Foot Locker, né? Que é a loja de tênis. E é só você entrar aqui. Achei bem legal, cara, essa dinâmica aqui do bairro, cara. Não tem como, né, velho? Tá muito maneiro. Então você tem aqui, ó, pra quadra e pro parque, né? Então pro parque você tem várias cores diferentes, como aquele Kari 4 que eu falei, que é uma cor de cada... um par de... um pé de cada cor. E você vem aqui na quadra e escolhe a marca que te patrocina que você criou o tênis. No caso foi a Nike. Você tem aqui todos os tênis que não custam nada. Tá vendo ali, ó? Zero, moedas. Todos que eu criei estão aqui. Ó, todos aí com nomes bem sugestivos, né? Pra eu saber qual é qual. Porque não aparece a foto. E uma coisa chata também que acontece é que não dá pra eu experimentar aqui. Pra eu ver como é que ficam os tênis, né? Infelizmente tem um bug que a Chuken ainda não consertou. Isso desde a primeira semana do jogo, né? Não consertou que o tênis que você edita você não consegue experimentar aqui na loja, né, cara? Olha esse visual da loja. Ficou bem legal, Chuken. Tá de parabéns. Ficou muito bom. Olha aí, ó. Tá vendo? Fica tipo bugado ali o tênis que você experimenta e que você edita, né? No caso, se você criar um tênis do zero, ele vai custar 4.000 V6 aqui na loja, se eu não me engano, tá? Eu nunca criei um tênis do zero, então, assim, vai custar 4.000 V6. Você pode experimentar vários outros aqui, ó. Só entrar no modelo que esse que tem essas bolinhas coloridas são os que tem mais de uma cor, né? Então, assim, se você criar um tênis do zero, vai custar 4.000, se eu não me engano. Mas se você editar um tênis que patrocina, pode ser da Adidas, da Nike, da Under Armour, da Reebok, qualquer marca, ele vai custar zero VC. Isso é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então, beleza. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou adicionar todos os tênis no meu carrinho. Vocês estão vendo ali o carrinho ali embaixo? Já tem 15. Sim, eu criei mais de 10 tênis só nessa brincadeira. Eu já tenho 27 tênis, como eu falei, no meu currículo aqui no 2K. E olha só, custando zero reais, olha que maravilha. Todos os tênis, ó, o Blackpink aqui que vocês sabem, que eu criei aqui no vídeo pra vocês. Tem o amarelo e preto, tem o carinho 4, o Kenny, laranja e cinza, roving rosa e laranja. Tem vários aí, azul Nike, o KD rosa e branco, que é aquele colorido que é baseado no Miami Vice do Miami Heat, né? Então, beleza. Agora que eu criei, vim aqui e comprei, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá no nosso apartamento, dar uma experimentada. Então, beleza. Eu acho que essa parte aqui eu nem precisava mostrar, mas já que eu tô aqui, basta você voltar então e entrar no apartamento pra testar. Infelizmente, na hora que você vai pro jogo, né, que você aperta o analógico lá pra você mudar os seus acessórios, você não consegue experimentar os tênis, né, ver qual tênis que você criou. Por exemplo, tem dois tênis aqui que eu tô na dúvida no nome, né, vou até ver agora aqui no armário, que eu vou dar uma olhada, mas antes do jogo, isso já aconteceu comigo várias vezes, eu escolher o tênis antes do jogo e aí quando vai pro jogo, na verdade, é outro, né, eu acabei me confundindo. Bom, aqui dentro é só você vir aqui no closet, né, entra aqui, vai garoto, vambora. E aí é só você experimentar. No jogo, quando ele tá sentado lá no vestiário, é a mesma coisa, você aperta o analógico, vai aparecer uma tela parecida com essa aqui, e aí você vai na parte de tênis aqui embaixo e escolhe o tênis que você quer experimentar, usar no caso no jogo, né. Vou colocar o Black Pink, que é o preto que eu criei no vídeo, olha aí, olha o estilo do garoto! Se liga da estileira do garoto! Vai com a mesa do Deadpool, olha aí, o tênis ficou muito bonito, né, pra jogar. O rosa ali ficou meio exagerado no tornozelo ali, mas ficou bonito, ficou bonito, tá bom, não vou modificar não. Gostei. O que vocês acharam? Tá legal? Tá maneiro? Façam aí, cara, façam aí e usem, me mandem fotos no Twitter se vocês fizerem, beleza? Mais um modelo então que eu criei, que é o Cario I4, aquele de um pé de cada cor, né, tentando simular. Mas assim, eu acho que tá bom, né, tá bom. Ó, ficou bem lindo, ficou bonito, ficou ruim não, ficou ruim não, ficou ruim não, gostei. Olha aí. Mais um modelo, então, vamos dar uma olhada, que é aquele do Miami Vice, né. O modelo aí do Kevin Durant, ficou bem bonito também, gostei muito desse modelo, vou usar bastante na carreira aqui do menino acá. Ficou muito bom, gostei bastante mesmo. Ah, dá uma olhada aqui então no modelo do Celtics. Eu tava em dúvida em tirar aquelas bolas verdes embaixo, é, eu vou tirar. Eu vou tirar aquelas bolas verdes embaixo, eu não achei ruim não, eu achei bonito. Vai combinar bastante aí, com o uniforme do Celtics, quando eu tiver usando, principalmente o preto, né. Eu gostei bastante, mas eu vou tirar aquela bola verde embaixo. Mais um modelo, vamos experimentar aqui, deixa eu ver. Ahn... Isso aqui vai, o 4 Kenny, olha aí, ó. É o cara e 4 de jogo, do... Do Irving, né. Ele já usou esse modelo aqui em jogo. E por último, vamos ver o do... Um dos que eu mais gostei, Que é o The Low aqui, Do D'Angelo Russell, né. Pra eu lembrar, eu coloquei esse nome, olha aí, ó. Ficou bonito demais, cara. Ficou bonito demais esse tênis, mano. E eu coloquei um Nike ali, mais chamativo, tá ligado? Meio dourado. Ficou bem bonito, vocês acharam? Gostaram? Aprovaram? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui já nesse vídeo. O vídeo foi bem curtinho, só pra eu mostrar como é que faz o tênis, Onde compra. Pra você equipar e usar no jogo, Quando eu tiver no vestiário, É só você apertar o analógico direito, E ir lá na parte de tênis, tá? É bem tranquilo. Eu não vou conseguir mostrar agora, Porque eu não quero ir pro jogo. Mas é bem tranquilo de você conseguir botar, beleza? Talvez eu coloque na edição aí, se eu conseguir. Bom, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui já. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Muita gente me pede isso há muito tempo. Mostrar meus tênis, como cria, onde compra. É tudo grátis, né. É só você ir lá em options, né. Editar um tênis, não criar do zero. Editar um modelo que já existe. E aí você consegue usar qualquer cor. Qualquer cor que existe aí. De modelo. Isso pra provar, É que no All Star Game, Muitos jogadores usaram os tênis que já tem no 2K. Então eu só fui lá e editei as cores, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui já. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, E gostou mesmo dos tênis, Façam aí. E me mandem foto no Twitter. Principalmente aquele preto lá, Que eu criei aqui no vídeo pra vocês, beleza? Façam a avaliação então do vídeo. Deixem seu like aí, E o seu comentário. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e fui!